Você tá nessa primeira temporada da W Series com a Jim Chadwick na mesma equipe, né, que é a atual campeã. Tem alguma conversa? Ela tem te ajudado, tem te dado alguns toques nessas primeiras rodadas? Como é que tem sido a relação com a Chadwick? É, a gente tá as duas, né, na Velocity, é uma grande oportunidade de estar competindo pela Velocity, junto com a Chadwick, ser companheira da equipe dela. Mas lá dentro da W Series é tudo igual pra todos, né, uma equipe só, continua sendo uma equipe só que cura todos os carros. A gente continua tendo as informações de todo mundo, né, então a gente tá sim na mesma equipe, mas lá dentro é a mesma coisa, né. Mas não ganhei nenhuma dica dela, não. Acho que também não vou ganhar lá dentro, ninguém fica dando dica uma pra outra, né, todo mundo quer vencer lá dentro, então... Mas é uma grande oportunidade, muito bacana poder estar competindo pela Velocity, com certeza, e com ela de companheira. Mas é uma grande oportunidade, muito bacana poder estar competindo pela Velocity, com certeza, e com certeza, e com certeza.